do Estado de Israel, para que a gente possa fazer aqui ecoar a nossa voz em relação ao massacre do povo palestino que tomou conta nas últimas semanas do bombardeio contra o povo palestino e que é vendido como um pretenso conflito. Não há conflito. A região da Palestina histórica há anos vem sofrendo com o colonialismo, iniciado em 1940, aliás, antes de 1948, mas que tem o seu ápice em 15 de maio de 1948, quando se realiza a UNACPA, a catástrofe do povo palestino, arquitetado um plano de limpeza étnica na região. Para quem não sabe, aqui nesse prédio, na rua Genjaul, fica o escritório consular do Estado de Israel, em São Paulo. E nós estamos aqui fazendo um ato simbólico com o movimento social para denunciar o racismo, o comandalismo, o apartheid que vive a região hoje da Palestina, as pessoas que vivem em Gaza, mas também na Cisjordânia, as investidas dos colônicos israelenses, de ampliar o seu território, o território legal, que respeita os acordos dos quais o próprio Estado de Israel é signatário, como os acordos de Osmo e outros acordos do qual o Estado de Israel é signatário e flagrantemente se respeitou. O que a gente quer trazer hoje aqui é uma mensagem de que o crime, o assassinato cometido pelo Estado de Israel, um Estado de apartheid social, um Estado de limpeza étnica, não vai ficar impônico. Ao redor do mundo, milhões de manifestantes nos Estados Unidos, em diversas cidades dos Estados Unidos, em diversas cidades da Inglaterra, em diversas cidades de outros países, países árabes, de países da América do Sul, como Chile, Argentina e o próprio Brasil, se manifestaram nas últimas semanas contra o assassinato e o plano de limpeza étnica orquestrado pelo Estado de Israel. Pode parecer o que eles estão fazendo aqui na James Joules, uma segunda de manhã, em frente a um prédio comercial, mas esse prédio comercial abriga o território consular em São Paulo, do Estado de Israel. E é por isso que a gente vem aqui hoje fazer um ato simbólico com os movimentos sociais, inclusive chamo os movimentos aqui para tomar a palavra no microfone, mas para fazer uma denúncia que os crimes do Estado de Israel, um Estado de apartheid, de genocídio, de limpeza étnica, não ficarão impunes. Os crimes cometidos pelo Estado de Israel não ficarão impunes. A luta do povo palestino, há mais de 70 anos, ecoa no mundo, desde a Onakba, desde a catástrofe palestina. E nós temos a missão de carregar essa luta até que a Palestina seja livre do rio ao mar. Até que nós tenhamos, de fato, uma região onde o povo palestino possa voltar, tenha o seu direito de retorno, que hoje é negado pelo Estado de apartheid de Israel, mais de 11 milhões de refugiados palestinos que vivem ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que tem o direito de retorno negado pelo Estado de Israel, que arquiteta um plano de limpeza étnica. Então eu chamo aqui os companheiros que quiserem fazer uma fala, quiserem se manifestar. Nós estamos hoje aqui nesse ato simbólico, em defesa do povo palestino, em frente ao prédio que abriga o consulado do Estado de Israel, aqui em São Paulo. Lembrando também vocês que não há conflito naquela região, e que o conflito não é um conflito religioso, é um conflito político, é um conflito de um Estado colonialista, que é o Estado de Israel, que com a ajuda da Inglaterra, em 1948, consegue colocar um Estado artificial, um Estado inexistente naquela região, mas um Estado que planejou e arquitetou uma limpeza étnica. Nós temos, inclusive, milhares de judeus anti-sionistas, que são contra a limpeza étnica e o Estado de Israel, porque compreendem que aquilo é um crime contra a humanidade, aquilo é um crime contra o povo palestino que ali vivia. Ser anti-sionista não significa ser antissemita, e isso é importante deixar claro. O antissemitismo existe, o ódio contra o judeu existe. Porém, isso não pode, nós lutamos contra o antissemitismo. E os líderes, as lideranças sionistas, desde 1948 e antes, até hoje, se utilizam do antissemitismo como nuleta para os seus planos colonialistas na região. O sionismo é uma ideologia política racista, é uma ideologia política de limpeza étnica, que arquitetam uma limpeza étnica na região, com a ajuda das potências imperialistas, como Inglaterra e Estados Unidos. Portanto, nós viemos aqui hoje fazer esse ato simbólico em frente ao consulado de Israel aqui em São Paulo, para passar nossa mensagem. Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre do Rio ao mar! Palestina livre do Rio ao mar! Bom dia! Bom dia! Nós, movimentos sociais aqui da cidade de São Paulo, estamos hoje em frente ao prédio que cedia o consulado de Israel aqui nessa cidade, para denunciar o massacre que esse país tem praticado ao longo de décadas contra o povo palestino. O povo palestino tem direito de viver com dignidade, o povo palestino tem direito à sua terra, tem direito à sua cultura, e esse direito é usurpado todos os dias pelo Estado de Israel. O sionismo mata, o sionismo é genocida, e ele quer acabar com esse povo. Está há décadas nessa luta, e nós estamos aqui para denunciar. É um absurdo que o mundo inteiro se cale frente a esse massacre. É um absurdo que o mundo inteiro se ajoelhe aos pés do Estado genocida sionista de Israel. É um absurdo que os países digam que defendem a democracia e o direito e apoiem, direta ou indiretamente, esse Estado que massacra, que mata homens, mulheres e crianças ao longo de décadas. A gente está enfrentando, mais uma vez, um ataque direto de Israel contra a Palestina. Mas, infelizmente, esse ataque é diário, cotidiano, acontece todos os dias. A retirada dos palestinos de suas casas, a retirada do povo do seu território, a retirada da dignidade humana desse povo é rotina naquele lugar. E é isso que a gente denuncia aqui hoje. Várias organizações diferentes, movimentos sociais diferentes, que estão aqui, de forma unitária, denunciando e defendendo o direito do povo palestino de viver em paz, com dignidade, e ter de volta a terra que é sua, por direito. A terra onde esse povo nasceu, onde se desenvolveu a sua cultura. É um absurdo massacre que acontece contra a Palestina e nós estamos aqui fazendo essa denúncia. Quem está passando aqui e não está entendendo? Aqui nesse prédio está o escritório consular do Estado de Israel. Esse Estado genocida que nós estamos aqui denunciando. A Palestina tem sofrido um massacre ao longo das décadas. E mais uma vez, um novo reforço genocida. Mais uma vez, os ataques são mais cruéis. Os ataques atingem escolas, hospitais, casa da população, que quer só viver com dignidade, massacra. O que acontece no Estado, o que acontece, o que Israel pratica contra a Palestina, é de fato o objetivo de acabar com aquele povo. E quando mata as mulheres e as crianças, quando atinge hospitais, é porque quer impedir que aquele povo consiga se manter. É um genocídio étnico e a gente está aqui para denunciar isso. Então, vários movimentos sociais que se encontrou aqui hoje. Queria convidar também outros para virem aqui tomar a palavra para a gente juntos dizer numa só voz Palestina livre, do rio ao mar. Palestina livre! Palestina livre! Do rio ao mar! Livre! Livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Bom dia, companheiros! Está dando para ouvir? Não, estou desligado. Olá! Bom dia, companheiros! Nós estamos aqui, em vários movimentos sociais. Eu estou aqui em nome da esquerda marxista para expressar a solidariedade ao povo palestino, esse povo extremamente corajoso e combativo, né? Nesse todo o nosso apoio e solidariedade nesse momento. Eu acho que é importante dizer, como os companheiros já deixaram claro aqui, que nesse momento existe uma intensificação do ataque, que, porém, nunca houve paz, né? Há vários anos que não há paz para a Palestina, né? A violência imperialista, ela é cotidiana, né? Ela se infiltra no cotidiano de uma maneira extremamente cruel para cansar e para quebrar, tentar quebrar a resistência do povo palestino e roubar as suas terras, né? Esse discurso de que Israel tem o direito de se defender, ele é um discurso da mídia burguesa imperialista que é completamente falso. Israel não está se defendendo. Israel rouba terras. Israel viola a lei internacional constantemente, o que só expõe o quanto a lei burguesa, ela é um teatro, né? Toda a União Europeia sabe, o Estados Unidos sabe da violação da lei internacional. Ainda assim, assentamentos judeus são constantemente implementados nos territórios ocupados, violando essa lei internacional. O que a gente está vendo atualmente nos despejos lá no bairro de Xerjará, nesse bairro israelense, é só algo que já vem acontecendo há muito tempo. A diferença é que agora tem protestos de massa do povo palestino que estão sendo divulgados um pouco mais, né? Mas nada disso é novidade, né? Esses despejos, as demolições constantes para roubo de terras, né? Então, é importante a gente entender que o que está acontecendo agora é só uma intensificação de algo que já ocorre normalmente ao longo de todo esse tempo, né? Desde 1948, pelo menos, né? E se a gente não combater o imperialismo, e aqui é importante a gente deixar claro o vínculo indissociável entre sionismo e imperialismo, se a gente não derrubar esse sistema, não combater esse sistema capitalista, não tem como, não tem como o povo palestino ser livre ou qualquer outro povo ter autodeterminação, né? Acho que eu finalizo tudo aqui, passo a palavra a quem mais quiser tomar a palavra. Palestina livre! Palestina livre! Obrigado, companheira. Agora eu vou chamar quem que é o companheiro que vai cantar uma música, Davi? Você? Pode vir aqui. A gente vai tomar intervenção cultural aqui. Nosso companheiro. Bom, tinha conversado com o Marcelo, inclusive achei que estaria por aqui para cantar uma canção que é uma homenagem à luta do povo palestino, uma canção chamada Céu de Gaza, que eu compus há 20 anos, trabalho apresentando há quase 20 anos e lamentavelmente continua completamente atual. E a gente canta um protesto em defesa do povo palestino. do que brincam as crianças nas tardes de Gaza Se soldados de verdade não tem graça, O que cantam os poetas nas noites de Gaza? ao ver rasgarem o céu seus pássaros sem asa ao ver rasgarem o céu que dizem as mães que dizem as mães aos filhos quando saem de casa em Gaza que dizem as mães aos filhos quando saem de casa em Gaza se a porta da rua esconde se a porta da rua esconde as terras em brasa se a porta da rua esconde Mãe, eu vou avisar o soldado pra parar de atirar que vai rodar um neném Vou pintar de lápis Vou pintar de lápis colorido as cinzas As cinzas da terra de ninguém O que cantam os poetas Vou pintar de lápis colorido As cinzas Hoje é dia de luta Viva Palestina livre! Muito obrigado companheiro Lembrando que a cultura é uma das grandes armas da resistência e a cultura palestina sempre foi muito fundamental na resistência do povo palestino Nós temos milhares de poetas, músicos palestinos que sempre denunciaram o estado de apartheid que lá ocorre Agora eu vou chamar a companheira aqui do MST para falar aqui com a gente Alô todos e todas quem está nesse prédio quem está nesse prédio tão chique fiquem sabendo que no 11º andar está o consulado de Israel esse consulado que é o responsável pelo genocídio do povo palestino Esse consulado desse país que hoje já representa milhares de mortes na Palestina E nas últimas semanas mais de 200 mortes incluindo crianças, mulheres As organizações sociais estão aqui hoje para denunciar o estado de Israel e dizer que nós queremos a Palestina livre Nós somos apoiadores da Palestina livre e somos contra o sionismo e a guerra que temos hoje em dia de Israel contra a Palestina Lembrando que Israel também faz cursos diversos cursos aqui no nosso país que ensina a assassinar pobre ensina a assassinar preto ensina a assassinar as pessoas da periferia através de agentes públicos de segurança Estamos aqui hoje e pedimos então um basta a guerra de Israel contra a Palestina Nós pedimos pela vida das crianças das mulheres, das pessoas palestinas que hoje lutam para ter sua terra e para sobreviver Palestina livre! 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 Um basta a guerra sionista! Um basta esse estado bélico que é o estado de Israel Aqui nós temos o apoio da polícia Nós dizemos que esse é um ato simbólico, não é necessário Estamos aqui respeitando o trânsito, respeitando a entrada e a saída das pessoas É só um recado como a democracia nos ensina e nós temos direito de fazer Então nós estamos aqui de forma tranquila, sem violência, respeitosa Fazendo um protesto como nós temos o direito de fazer Então nós agradecemos a polícia militar que está aqui acompanhando Mas sabendo que nós estamos apenas realizando o nosso direito de protestar E dizendo a Israel, um basta a guerra contra a Palestina Basta! Basta! Pessoal, bom dia a todos e todas A virtude do PT aqui para denunciar a empresa étnica que o Estado de Israel Segue praticando há mais de 70 anos contra o povo palestino A gente tem que comemorar o atual Cesar Fogo Ele é bom porque ele vai preservar a vida das palestinas Mas nós não podemos esquecer que a normalidade na Palestina É uma normalidade de violência, é uma normalidade de violação de direitos E a gente precisa lutar até o fim para mudar essa situação Enquanto os refugiados palestinos não puderem voltar para suas casas Enquanto os territórios ocupados não estiverem livres Enquanto os cidadãos palestinos de Israel não tiverem os mesmos direitos Nós temos que seguir lutando Por uma Palestina livre Palestina livre! Palestina livre! É isso gente, obrigado Vamos seguir na luta aí Até conseguir uma Palestina livre de verdade Com direitos iguais para todos A polícia chegou aqui É um ato simbólico Só para a gente lembrar também Que o aparato de segurança de Israel Que Israel pratica todos os dias contra o povo palestino Uma incubadora de ferramentas de repressão É exportado para vários países Inclusive para o Brasil Ferramentas de repressão De violência que são usadas diariamente Contra o povo pobre e preto das nossas periferias Israel lucra com a repressão ao povo palestino Israel lucra com a ocupação A gente tem que falar bem claro Que a gente precisa boicotar o Estado de Israel Enquanto Israel continuar lucrando com a ocupação A ocupação não vai acabar Palestina livre! Leica e soberana! Palestina livre! Leica e soberana! Olha o pessoal! Está voltando... Deixa eu ver o que está acontecendo Vamos nos aguardar aqui Para ver o que está acontecendo Tudo tranquilo? Só não tranca a rua E a gente já não ia trancar mesmo Tem uma licitada 1.0 Vou fechar aqui Pessoal, quem quiser mais falar aqui, a gente está fazendo esse ato simbólico aqui em frente ao prédio onde fica o consulado do Estado de Israel. Estado que comete um genocídio, uma limpeza étnica hoje, hoje não, desde antes de 1948.